Quem descobre tudo é Guida. A ex de Moretti vira uma verdadeira detetive e mata a charada, na novela das nove. Após se separar do Crápula, ela passa a dividir a mesma casa que ele, embora com ódio do poderoso ter abandonado Débora grávida, a desvairada decide remexer a história. Com isso, ela pega mais informações com Sarah e diz que vai entrar no time. A primeira atitude de Guida é procurar guerra para saber detalhes da vida de Débora e acaba até namorando e ficando juntos na mesma casa. Guida retoma a amizade com Guerra para o ódio de Moretti. O dono da construtora fica surpreso ao ver que a ex do seu maior rival está se aproximando. Entretanto, o pai de Chiara percebe que as intenções da mulher não são as melhores. Para manter seu segredo intacto, ele não fala de seu passado. Mas a partir de uma investigação e conversa com Leonor, Guida começa a ligar os pontos, ainda mais ao descobrir que Chiara nasceu no mesmo ano da morte de Débora. Com isso, é questão de tempo para a bomba explodir em travessia. A verdade vem à tona e muda a vida de todos. Moretti vai querer se aproximar de Chiara para pegar suas ações na empresa ou rival e se reerguer. Já a moça não vai mais rejeitar seu pai biológico para o ódio de guerra. Muitas emoções vão acontecer e vocês o que pensam disso? Deixe no comentário sua opinião, deixe o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.